MÚSICA 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 Bom, galerinha, chegamos aqui com ele, Henk Nosso break eu fiz aí do desenho Caverna do Dragão No penúltimo pós do jogo Passos 3 Vamos embora, galera, vamos ficar aí, vamos ver o que vai dar Eu acho que vai ser meio complicado, com algumas formas, né? Vamos embora, vamos ver se vai dar Lembrando, galerinha, chinelada no joinha E aqui não faz parte do canal, se inscreva E vamos ver o que dá Aê, Henk Caverna do Dragão Você já fez o suficiente Eu acho que vai ser meio complicado Vai ser pedreirinha, é isso aí Vamos lá, vamos ver E aí 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 Unhielding sword of Lothric's prince, rise if you word, for that is our curse. E vamos lá, galerinha, vou tomar meu suquinho, necessito tomar um suquinho aqui, falei de pressionante E vamos lá, galerinha, vamos lá. Sai dessa, bicho. Oh, dear brother. Vamos lá, galerinha. Ah, viadinho. Olha pra tu tomar um negócio, caraca, pegou aqui, eh? Ah, droga, galerinha. Sai. Sai. I'm on my way. Esbroto. Esbroto, né? E matou a minha amiga. Ai, no. Uh-huh. Sai. Eita, galera. Oh, dear brother. Agora vai, galera. Eita, e foi, e foi, e foi, e foi mais uma aventura de Hank. Penúltimo boss morto, galera. É penúltimo boss morto. Só falta um boss aí, para a gente fechar as aventuras de Hank. E vamos partir para ele, galera. Vamos embora. E vamos que vamos, galera. Vamos partir para o último boss. É isso aí, galerinha. E fui.